Então fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o show pra mais um vídeo de Anime Mania E hoje teve atualização aqui do jogo de Dragon Ball Z, cara, acho que é uma das atualizações mais esperadas no jogo aí E agora a gente vai dar roll aqui, porque tem Madin Buu na loja, olha que beleza, mano Então eu já vou dar um roll de 10 aqui pra ver se sai alguma coisa, cara, vamos lá Já a pessoa sai sem o pitroll, cara, seria ótimo Então vamos lá Ixi, nem sei se saiu, ah, saiu branco lá, né? Beleza, então vamos dar mais os últimos rolls aqui Slow Mais dois, gente, mais dois E agora o último vai sair aqui, o nosso querido Madin Buu E eu tô doido pra testar ele, tô louco pra saber como que ele tá Então vamos lá, vamos até fazer um draminha aqui Nice, mano, tá aí o nosso Madin Buu lindo, cara Nossa, não consegui nem tirar print aqui do vermelhinho, mas beleza, mano Vamos equipar ele aqui, que é uma beleza, né, cara? Olha aí, cara, olha o nosso amigo Madin Buu aí Vamos colocar... é, vamos colocar ele no primeiro slot, né, cara? Acho que é mais conveniente Colocar ele no primeiro slot E já vamos testar ele, vamos ver se a gente dá um feed nele aqui, alguma coisa Mas, cara, eu tô curioso pra saber aqui Ah, ela ainda não tá no modo história aqui Então vamos fazer o modo história de Naruto aqui Com ele vamos testar, né? Com certeza ele deve fazer estrago aqui Então vamos lá Então vamos começar aqui com o nosso bonitão Né, cara? O Madin Buu é muito da hora, né, velho? Deixa eu dar só um soco com ele pra ver se ele dá muito dano no soco aqui Não teve trocação aqui, tava tendo trocação E aí, beleza Veio pra trocação, não aguentou Vamos lá, vamos apertar o 1 É o Death Hand Vamos ver o que ele acontece Caraca, mano Que que é isso, velho? Você viu? Foi fogo pra todo lado, meu amigo Foi rosa pra todo lado Vamos ver, apertar o 2 aqui pra ver Que isso, velho? Nossa, é muito rápido É tipo o Mosh Roll do Catacore Só que muito mais rápido, né? É o Tumbler Vamos lá, de novo Tumbler Nossa, e dá um dano Muito bom, né, cara? Foi hit kill nos caras Então, vamos lá Agora sim, agora tem bastante Nossa, Wave 5 a gente nem viu, né? Cell Division, vamos ver Aperto o 3 Não foi O que aconteceu, cara? Cell Division Não consigo Não consigo usar o botão 3 Vamos ver o 4 Agora sim Beleza Vixe, foi hit kill nos caras Mas por que que eu não tô conseguindo usar o 3? Ah, agora eu consegui Oxi Não entendi Ah, eu acho que só pode usar Só pode usar o outro Quando um tiver no cooldown É isso mesmo que eu entendi? Então, vamos pegar esse poder aqui Olha isso aqui, mano Meu Jesus Quase explodiu meu ouvido aqui Caramba, os caras ficam no osso, mano Mas não é muito preciso, não Esse ataque do 1, hein? Eu não achei ele tão preciso Eu achei que ele seria mais preciso Mas vamos ver Agora esse Esse ataque aqui Tumblr Cara Esse ataque é muito bom, velho Muito bom Poxa, agora ele foi mais lento Será que eu controlo esse ataque? Como que é? Bom, deixa eu dar uma olhada Ah, acho que é eu que controlo A velocidade dele aqui Tá um pouco bugado, viu? Eu não queria dizer não Então Deixa eu deixar longe aqui Olha isso, mano Mas Então Aquela coisa que eu disse, né? Não tem muita precisão no ataque Poxa, aquela hora Ele foi rapidão Agora demorou Ah, agora o 3 funcionou O ataque do 3 Mas não entendi muito bem, não Vamos dar esse ataque agora Ih, cadê a precisão do ataque também? Ah, eu acho que a gente tem que Tem que ver aqui o que tá acontecendo Porque eu não tô entendendo, mano Então deixa eu correr desses caras logo Ó, agora Agora vocês viram como foi mais rápido? Ah, eu acho que é pra onde a gente mira, né? Então vamos testar tudo de novo aqui Pelo amor de Deus Vamos testar tudo de novo Então vou apertar 1 Em cima dos caras É, esse aqui Ele é mais aleatório esse ataque, né? Ele pega em vários lugares Vamos ver o Tumblr, mano Eu vou mirar lá atrás Aí a gente vai ver se a gente vai parar lá atrás Não, é pra onde eu tô virado mesmo Você viu, mano? Eu tava virado Mesmo que eu tava com a mira lá Eu tava virado de costa E ele foi na reta Pra onde eu tava virado E não pra onde eu tava mirando Pera aí, vamos ver aqui Ah, meu Deus do céu Pera aí, mano Então, vamos lá Mirando naquela É, eu acho que é mirando na direção Se eu mirar mais embaixo aqui Vamos ver o que acontece Se eu mirar tipo aqui, ó Vamos ver, ó Nessa direção aqui, vamos ver É isso mesmo É onde eu deixo o mouse Ah, interessante, cara É isso mesmo Então, esse poder do 2 Onde eu coloco o mouse Ele vai até nesse limite Ó, eu só não posso Ficar virado pra lado Se eu ficar Se eu virar pra lado aleatório E deixar o mouse atrás dele Ele vai na retona, ó Vamos ver, ó É isso mesmo Agora, se eu mirar Vamos ver aqui, ó Se eu mirar em algum lugar específico Por exemplo, aqui um pouco mais na frente, ó Ele vai até esse limite aqui, ó Não vai nada Ele vai muito aleatório, velho Não tô entendendo é nada Mas, pelo amor de Deus, cara Então, vamos apertar esse 1 aqui Vamos ver Olha isso Olha, esse ataque é bom Ele afasta os inimigos, cara E esse 3 aqui Ah, ele recupera a própria vida Ah, por isso que aquela hora Eu não tava conseguindo ativar Ah, isso é muito bom, gente Agora, uma coisa Uma dúvida é Eu não sei se recupera a vida dos amigos Deve recuperar também, né Deve ser um bom suporte Mas, vocês viram aí, né Por isso que aquela hora não tá funcionando Botão do 3 recupera a vida O 2, ele dá um ataque Que ele sai zarpando E ainda explode quando ele para, né O 1, ele dá um ataque meio aleatório aqui Death Hand Ele pega meio que em qualquer lugar, né E o 4, ele dá um... Ele dá um... É a ult dele, né O 4 Dá um grande ataque Sobe lá em cima e ataca, né Igual o ataque do Enel, né Mas, cara A precisão é um pouco complicada Então, tem que saber jogar direitinho com ele aí Para não fazer besteira, né Então, vamos lá Vou pegar esse cara aqui É, aqui ele recuperou a vida Então, a gente ataca ele aqui A gente ataca ele aqui Acabou, né, mano Acabou Eu acho que é isso, mano Madin Buu é isso Vou falar para vocês que eu gostei Não gostei tanto Não gostei muito Achei que ele poderia ser melhor Eu estava esperando mais dele Mas, talvez sirva muito bem Esses ataques aí Principalmente o ataque do... De recuperar Que provavelmente ele recupera os amigos também Então, ele talvez seja um bom suporte aí Para a Infinite Mode Beleza, manos? Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Quando até o final desse vídeo Deixa o like Aproveita para se inscrever E ativa o sininho E vai ter mais conteúdo para vocês Beleza, manos? Então é isso E até o próximo vídeo